Olha já! Porque você não quer ficar, olha já! Porque você não quer me amar assim Eu preciso do teu calor, eu preciso do teu amor Vem, vem me faz sentir E deixa eu viver a vida como é E deixa eu sonhar os sonhos que vier Não deixe o nosso amor acabar Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você, homem da mulher Pra mim viver é te amar Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você, homem da mulher Pra mim viver é te amar Olha já! Porque você não quer ficar Olha já! Porque você não quer me amar assim Olha já! Porque você não quer ficar Olha já! Porque você não quer me amar assim Rafael Soares Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu amor Vem, vem me faz sentir Me deixa eu viver a vida como é Me deixa eu sonhar os sonhos que vier Não deixe o nosso amor acabar Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você, homem da mulher Pra mim viver é te amar Vem fazer de mim o que você quiser Vem fazer de mim o que você quiser Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você, homem da mulher Pra mim viver é te amar Olha já! Olha já! Porque você não quer me amar assim Olha já! Porque você não quer ficar Olha já! Porque você não quer me amar assim Olha já! Porque você não quer ficar Rafael Suárez Sai de mim, me deixe em paz Será que você não percebe que me faz sofrer? Sai de mim, me deixe em paz Porque que você não me deixa e tenta esquecer? Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Sai de mim, me deixe em paz Sai de mim, me deixe em paz Será que você não percebe que me faz sofrer? Sai de mim, me deixe em paz Por que que você não me deixa e tenta esquecer? Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, mulher gostosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais O que é gostosa, o que é cheiroza, o que é gostosa, o que é gostosa, o que é gostosa. Te amo assim, e sempre vou te amar, não pense que a distância vai nos separar. Te quero assim, e sempre vou lutar, nosso amor é grande pra acabar. Juramos entre nós, vivermos sempre assim, amor, loucura e paixão, nunca vai ter fim. Juramos entre nós, vivermos sempre assim, amor, loucura e paixão, nunca vai ter fim. Te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. Te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. Te amo assim, e sempre vou te amar, não pense que a distância vai nos separar. Te quero assim, e sempre vou lutar, o nosso amor é grande pra acabar. Juramos entre nós, vivermos sempre assim, amor, loucura e paixão, nunca vai ter fim. Te quero amor, te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. Te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. Te quero amor, te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. таção Te quero amor, te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. Te quero amor, te quero amor, te quero paixão, vem fazer feliz meu coração. O cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola e o seu hobby é falar O cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola e ele adora ter clara Ele diz que namorou até Madonna Dei-me morrer, céu e estou e ele pegou para bailar O absurdo é que ele jura que é normal Namorar com cem garoto em um minuto é fatal O cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola e o seu hobby é falar O cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola e ele adora ter clara Ele diz que namorou até Madonna Dei-me morrer, céu e estou e ele pegou para bailar O absurdo é que ele jura que é normal O absurdo é que ele jura que é normal Namorar com cem garoto em um minuto é fatal O cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola e ele adora ter clara Ele diz que namorou até Madonna Dei-me morrer, céu e estou e ele pegou para bailar O absurdo é que ele adora ter clara O absurdo é que ele jura que é normal Namorar com cem garoto em um minuto é fatal O cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola, esse cara é gabola Esse cara é gabola e o seu hobby é falar O cara é gabola, esse cara é gabola Sou assim É você que alimenta o meu coração E sem você sou uma vida sem direção Nesse meu mundo perdido Eu vejo você sem cessar Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Nesse meu mundo perdido Eu vejo você sem cessar Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Oh, não Te deixar, não Te deixar, não Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Te deixar, não Te deixar, não Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Rafael Suárez Sou assim Sem nada pra te oferecer Mas tenho em mim Uma razão pra viver É você Que alimenta o meu coração E sem você Sou uma vida sem direção Nesse meu mundo perdido Eu vejo você sem cessar Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Nesse meu mundo perdido Eu vejo você sem cessar Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Te deixar, não Te deixar, não Te deixar, não Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Te deixar, não Te deixar, não Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Te deixar, não Te deixar, não Te deixar, não Por isso, meu bem, não pretendo nunca te deixar Te deixar, não Te deixar, não Te deixar, não Sei que o nosso amor chegou ao fim O que fazer Sem você Sem você aqui é tão ruim Oh, oh Só peço que você me dê uma chance Por favor Preciso refazer aquele amor Preciso te provar Você tem que me ouvir Que meu coração só quer você pra mim Preciso acabar com esta solidão Pois só com você, meu mundo é mais paixão Preciso acabar com esta solidão Pois só com você, meu mundo é mais paixão Rafael Suárez Sei que o nosso amor chegou ao fim O que fazer Sem você aqui é tão ruim Só peço que você me dê uma chance Por favor Preciso refazer aquele amor Preciso te provar Você tem que me ouvir Que meu coração só quer você pra mim Preciso acabar com essa solidão Pois só com você, meu mundo é mais paixão Preciso acabar com essa solidão Pois só com você, meu mundo é mais paixão Preciso acabar com essa solidão Preciso acabar com essa solidão Pois só com você, meu mundo é mais paixão Quando eu vi você naquele dia Seu olhar triste dizia Seu olhar triste dizia E você precisava de mim O baile começou e nós dançamos E juntos escutamos A canção que ainda me lembra você Foi quando apareceu Foi quando apareceu Aquele amigo meu O meu sonho Desapareceu Desapareceu E você se apaixonou E quando apresentei você a ele Compreendi que era ele E não eu, o seu amor E não eu, o seu amor Mas você é a namorada que eu queria ter E um amigo me levou você E até hoje eu não me esqueci Mas você é a namorada que eu queria ter E um amigo me levou você E até hoje eu não te esqueci Foi quando apareceu Aquele amigo meu O meu sonho Desapareceu E você se apaixonou E quando apresentei você a ele Compreendi que era ele E não eu, o seu amor E quando apresentei você a ele Compreendi que era ele E não eu, o seu amor Mas você é a namorada que eu queria ter E um amigo me levou você E até hoje eu não te esqueci Mas você é a namorada que eu queria ter E um amigo me levou você E até hoje eu não te esqueci Mas você é a namorada que eu queria ter E um amigo me levou você E até hoje eu não te esqueci Mas você é a namorada que eu queria ter Rafael Soares Eu sou, eu sou Um barqueiro vivo a viajar Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Sou Zé o porto de nós Almeirinho, Porto e Curupá Prainha, Monte Alegre, Alemquer Óbvio dos Joriximina Prainha, Monte Alegre, Alemquer Óbvio dos Joriximina Eu sou, eu sou Um barqueiro vivo a viajar Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Faro, Juruti, Belgar, Seafuá Breves, Anajás e Curraninho Chaves, Sorimuana Breves, Anajás e Curraninho Chaves, Sorimuana Eu sou, eu sou Um barqueiro vivo a viajar Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Rapaz, Detube, Garapé, Mine Ponta de Pedra ou Erasto, Pará Vou percorrendo baixo tocante Espagre, Moca, Juba até Camentar Vou percorrendo baixo tocante Espagre, Barca Arena até Camentar Eu sou, eu sou Um barqueiro vivo a viajar Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Eu sou, eu sou Um barqueiro vivo a viajar Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Eu sou, eu sou Um barqueiro vivo a viajar Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Viajo de Belém pra Santarém De Manaus até Macapá Também vou passar em Alta Milha Vitória do Xingu, Brasil Novo Mexilândia, Anapu, Macajã Rurópolis, Uruará, Itaipuba São Semarrião da Boa Vista Limonelos do Azurua e Aveiros Todas essas cidades fazem parte do nosso Pará tão querido Toda vez quando chego no baile é uma agitação A galera toda animada cheia de emoção As mulheres gostam de me ver dançar um bregão E todas elas me chamam de garanhão Toda vez quando chego no baile é uma agitação A galera toda animada cheia de emoção As mulheres gostam de me ver dançar um bregão E todas elas me chamam de garanhão Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Não tem hora e nem dia que eu não possa cantar um lindo bregão Não tem hora e nem dia que eu não possa cantar um lindo bregão Rafael Soares Toda vez quando chego no baile é uma agitação Toda vez quando chego no baile é uma agitação A galera toda animada cheia de emoção As mulheres gostam de me ver dançar um bregão E todas elas me chamam de garanhão Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Toda vez quando chego no baile é uma agitação A galera toda animada cheia de emoção As mulheres gostam de me ver dançar um bregão E todas elas me chamam de garanhão Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Não tem hora e nem dia que eu não possa cantar um lindo bregão Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Não tem hora e nem dia que eu não possa dançar um lindo bregão Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Não tem hora e nem dia que eu não possa cantar um lindo bregão Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Garanhão do brega, eu sou garanhão do brega Nessa manhã brinda o sol de verão Pra ver o mar, meu amor vou te levar Vou me queimar Nessa manhã brilha o sol de verão Pra ver o mar, meu amor vou te levar Vou me queimar, sol de verão Vou me queimar, sol de verão Não vou me dar no coração A juventude sai pra passear Na areia, ver o mar Tudo pra te conquistar Vou te levar Vou te levar Lá na praia do farol Vou me queimar Vou me queimar Lá na praia do farol Lá na praia do farol Pra ver o mar Pra ver o mar, meu amor vou te levar Lá na praia do farol Vou me queimar Vou me queimar Vou me queimar Lá na praia do farol Vou me queimar Lá na praia do farol Lá na praia do farol Vou me queimar Lá na praia do farol Lá na praia do farol Por toda a sua vida Agora eu sei Sei, 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 sei Que é hora de você voltar Que é hora de me procurar Gatinha atrevida Jurarei perdoar-te pra sempre Meu grande amor Meu eterno amor Nossa vida será diferente O nosso amor Não se acabou Só temos um tempo Agora tudo recomeçou Só temos um tempo Agora tudo recomeçou Só temos um tempo Agora tudo recomeçou Agora eu sei, 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 sei Que você vai voltar pra mim Que sempre vai ficar aqui Por toda a sua vida Agora eu sei, 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 sei Que é hora de você voltar Que é hora de me procurar Gatinha atrevida Jorarei perdoar-te pra sempre Meu grande amor Meu eterno amor Nossa vida será diferente Nossa vida será diferente Nosso amor Não se acabou Só temos um tempo Agora tudo recomeçou Só temos um tempo Agora tudo recomeçou Só temos um tempo Agora tudo recomeçou Só temos um tempo Que sempre vai ficar aqui Por toda a sua vida Agora eu sei, 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 sei Que é hora de você voltar Que é hora de me procurar Catinha atrevida Agora eu sei, 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 sei Que você vai voltar pra mim Que sempre vai ficar aqui Por toda a sua vida Agora eu sei, 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 sei Que é hora de você voltar Nesse prega tem cachaça Nesse prega tem mulher Vou beber até cair Pra nunca mais ficar em pé Vou beber a noite inteira Vou dançar e vou curtir Pra esquecer aquela ingrata Seu garçom que me fez ficar assim Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Isso é paixão, seu garçom Isso é paixão, isso é paixão Isso é paixão, seu garçom Isso é paixão Rafael Suárez Nesse prega tem cachaça Nesse prega tem mulher Vou beber até cachaça Vou beber até cair Pra nunca mais ficar em pé Vou beber a noite inteira Vou dançar e vou curtir Pra esquecer aquela ingrata Seu garçom que me fez ficar assim Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não ligue, não Isso é paixão, seu garçom Isso é paixão, isso é paixão, seu garçom